E quem foi que disse que tu vai sair daí? Ouvi um grito por cima da ponte, ecoou nos montes, se perdeu na amplidão Era um grito de ódio, um grito de alegria, um grito de vitória, um grito de agonia Um grito no morro, um grito de socorro, um grito de fome, um grito de dor Um grito de independência, um grito de clemência, mas será mesmo que alguém gritou? Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver Será que foi um grito, um grito de guerra, de sangue derramado encharcando a terra? Um grito de horror, um grito de temor, ou foi mesmo um grito, um grito de amor? Foi um grito de desejos, pedindo um beijo, um grito de prazer, um grito de temor? Ou foi um simples beijo que o grito apagou? Vai ver que era silêncio, ninguém gritou Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grito estridente ecoou ao longe, era um grito aflito de criança com fome A fome das favelas, de debaixo das pontes, a fome da China, a fome da África A fome do Quênia, a fome do Camboja, a fome da Etiópia, a fome do Haiti O grito da fome, da fome do mundo, um grito aflito que ninguém ouviu Baby, I'm so alone Vamos pra Babylon Baby, baby Babylon O poder se calou e o grito continuou Fome de dinheiro, fome de poder Fome de fome, o mundo inteiro com fome E o grito da fome, percorre o mundo Entra nas escolas, invade os campos Corre num rio, se espalha nas marés Abra a geladeira, está vazia A fome mora lá, é minha companheira O gato Mia no telhado, está com fome O rato chia no chão, não há o que ruer O gato com fome, o rato com fome Se abraçam, se olham no espelho da vida Que monstro é aquele? É a fome, é a fome Que tem cara de herege Perdeu, mané, perdeu Não dá mais pra te vacilou Tem que dançar, meu irmão Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? De sangue Você tem fome de quê? De ódio Você tem sede de quê? De sangue Você tem fome de quê? De ódio, se liga, meu irmão Você tem sede de quê? Nós tamo é na área, velho Você tem fome de quê? Ei, vagabundo que tá mole É pra ditar, meu irmão